Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu tenho o prazer de apresentar pra vocês uma nova forma de assistir os seus streamings os seus filmes, as suas séries é uma nova plataforma chamada Meta ela é uma inteligência artificial que ela pega ali a melhor seleção de filmes e lançamentos de todas as outras plataformas pega Netflix, pega HBO, pega Globoplay pega Big Brother, pega futebol, pega luta pega desenho, pega tudo galera não levei pé no início, mas instalei no meu celular ali coloquei o meu códigozinho de ativação e pá, tô usando sensacional, tá? inclusive vou deixar pra vocês aqui, ó esse códigozinho na faixa com 10 dias pra você usar de graça, sem pagar nada só instalar e colocar o código não precisa de cartão de crédito pra ganhar uns dias não precisa nada, não tem golpe é barbada largou ali o código você já vai sair curtindo ali filmes e séries muito, muito legais tá? pra quem gosta desse Big Brother aí tem todas as câmeras esse negócio é louco é louco mesmo então galera vou ensinar pra vocês aqui passo a passo como instalar no seu celular na sua TV Box que é mais ou menos o mesmo esquema só muda ali o download que é um pouco diferente por causa do redimensionamento de tela tá? e pode ser que o seu celular diga ali que é um aplicativo nocivo e tal porque ele não foi baixado diretamente da Play Store tá? a gente vai baixando direto do site direto do link mas é seguro é tranquilo você pode instalar aí numa boa e usufruir desses 10 dias 100% grátis então sem mais delongas bora lá beleza? clicou no link ali já apareceu a opção de download pra gente aqui ele vai dizer que pode ser um download nocivo porque a gente não tá baixando da Play Store estamos baixando um arquivo APK que é arquivo aplicativo já pediu pra iniciar pra instalar né cliquei no instalar vamos aguardar aí alguns segundos e aqui galera a gente vai ver aqui em mais detalhes ó e aqui a gente vai clicar dizer que a gente tá ciente que a gente quer instalar mesmo que este aplicativo venha de fontes não confiáveis que é o que eles dizem né porque não foi baixado na Play Store aqui a gente fez o scanner ó não tem vírus abrir e tá na mão já iniciou o aplicativo vamos esperar ele iniciar carregou tá? ele já vai aparecer aqui essa janela dos dias grátis aqui você vai colocar aquele código que eu deixei pra vocês dê o ok dá na mão aqui você já começa a assistir tudo aí que quiser pode ir navegando temos séries populares aí filmes recomendados que são os mais assistidos pra quem curte anime tem bastante coisa também com certeza aí é uma seleção bem boa como você pode ver ali é o Netflix HBO tem muita coisa séries completas e tudo em HD né eu já explorei aqui bastante antes do vídeo vou entrar também aqui nessa olha só galera esses lançamentos aqui aqui temos algumas recomendações são aí as coisas mais assistidas já vi ali uns Big Brothers e aqui a gente tem um menuzinho que é mais fácil de navegar olha só pessoal tem todas as câmeras do Big Brother pra quem gosta o quarto deles ali cozinha bem completo muito completo olha só galera todos os cômodos da casa tem câmera que loucura isso e a galera curte um reality pode ver direto hein acho que tem até banheiro olha isso pessoal tem câmera no banheiro vamos dar mais uma navegada aqui tá rolando parece que alguma eliminação vamos ver aqui esses canais aqui tem outras pré-seleções olha só copa olha só pessoal muito legal tem inclusive tv aberta tv aberta também todos esses canais aí de tv a cabo Globo vamos ver a Globo aí olha o Big Brother também que tá passando canalzinho de filme tudo em hd galera olha só vamos dar mais uma navegada por aqui cartoon esse programa é legal olha isso pessoal tem muitos canais seleção hd mais como vocês podem ver todos os canais pegam não tem nenhum ali que não funcione são os premieres pra galera que gosta do futebol internet que tá meio lenta vamos dar uma olhada aqui nos próximos variedades canalzinho off bem bacana também e aqui canais de filmes pessoal olha só olha aí Homem-Aranha a qualidade da imagem é muito boa como vocês podem ver canais regionais você pode ver inclusive tv aberta isso sua tv não pega direito aqui tem todos os canais em hd a cultura bem legal history channel canais abertos aqui canais de notícias notícias do mundo inteiro olha só olha só muito completo canais abertos canais infantis olha aí pra quem tem criança fonte de entretenimento ilimitada e aqui pessoal aqui que tá a mina de ouro essa aqui pra mim é a melhor parte olha isso os desenhos mais nostálgicos aí dos anos 90 e são canais 24 horas em hd olha aí o chavinho rolando não acredito chapolin olha só nunca vi esse episódio em hd isso que é mais legal olha só muitos desenhos 24 horas rolando direto debloid muito legal aqui ó programas isso rolando também 24 horas todas essas séries repetindo sempre família dinossauro vai esse era demais olha só em hd isso aqui você não encontra no youtube não encontra em lugar nenhum isso esses episódios aqui são perdidos olha isso meu deus antigo demais pra mim essa seleção aqui são as melhores com certeza não preciso de mais nada só essa seleção aqui já me ganhou e é isso aí galera tem muita coisa você pode explorar aí durante esses 10 dias grátis 100% grátis e aí depois se te agradar você pode comprar né e o valor acaba saindo bem mais barato que o netflix da vida e esses outros canais todos aí que você vai pagar alguma assinatura com certeza vai ser bem mais caro do que esse e você não vai ter uma variedade tão grande de canais inclusive é esses aqui 24 horas que são demais vamos voltar vamos voltar lá um pouco agora deixa eu ver aqui onde é que volta aqui em cima aqui tá dando um aviso que eu não configurei ainda e aqui nós temos a aba de filmes galera olha só tem muita coisa ele é bem separado aqui filmes de guerra então por exemplo ele já me dá ali os 3 melhores os 3 mais assistidos essa inteligência artificial consegue ajudar a fazer essa seleção bem melhor do que a gente mesmo faria tanto que a gente fica horas aí perde horas na netflix procurando séries perde mais tempo aí procurando do que assistindo as séries olha aí já tá rolando filme do Aquaman em HD HDzão perfeito 100% ali em português ainda show de bola ah galera tem muito filme bom aqui é isso aí pessoal a instalação na Android TV na TV Box ou qualquer outro modelo aí que seja Android é a mesma coisa aqui que o celular você vai clicar no link que é um link diferente desse do celular você vai clicar no link vai marcar como uma fonte confiável que ele pode instalar mesmo ele dizendo ali que pode ser um aplicativo nocivo dá o ok dá a instalação e pronto largou o código ali já vai sair funcionando é a mesma coisa e o vídeo é esse aí galera espero que vocês tenham gostado um grande abraço fique com Deus e até a próxima tchau 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 tchau